E aí pessoal, aqui é a Gaia Gaia com mais um vlog E hoje eu quero falar sobre uns assuntos que me pegaram um pouquinho de surpresa Eu quero falar sobre um vídeo que as pessoas me mandaram Que é o Cellbit ficando irritado com Tetris Eu quero fazer uns comentários sobre isso Mas o mais interessante, eu acho que o ponto central É, se lembram quando eu perguntei no meu vídeo Se alguém tinha contato com ou o Cellbit ou o Calango Por conta do RPG que eles jogaram de Força G? Então, as pessoas falaram que Ah, é difícil chegar nesses caras e tal Mas qual foi a minha surpresa quando o Calango me enviou mensagem? Então o Calango, ele falou comigo no Instagram E eu logo vou conversar sobre isso Mas antes de nós adentrarmos neste assunto Eu gostaria de lembrar a todos que nós temos lives aqui no YouTube Inclusive é interessante que você se inscreva no canal e ligue o sino Pra poder ver quando as lives ficam on Porque é o momento que eu tenho pra conversar com vocês E a gente faz lives de vários assuntos Normalmente de RPG Mas também dou aula de criação literária E faço análises mais completas de anime Hoje, estamos no domingo Hoje nós vamos fazer uma live 19 horas Sobre animes da temporada Vamos falar de Jutsu Kaisen, Nagatoro-san Também Fumetsu no Anata Tokyo Revengers Talvez até um pouco de Invencível Aquela série de heróis Então, se você gosta desse tipo de assunto Se inscreva no canal Que aí você vai ver quando eu fico on E também você pode se inscrever no meu Twitch Que é basicamente Gaia Gaia também E no meu Instagram Onde eu também faço outros comentários E no meu Twitch eu faço lives de jogo Então, todo dia eu tô lá no Twitch Agora, explicando um pouco Eu fiquei muito surpreso Que o Kalango me respondeu Ele chegou até mim no Instagram E nós tivemos uma conversa muito de boas Ele me falou que, inclusive Eu fiquei ainda mais surpreso Porque ele aprendeu a jogar Mutantes e Malfeitores Vendo o meu vídeo No YouTube Então, aquela minha série De Mutantes e Malfeitores É a mesma que o Kalango também assistiu Pra poder menstruar o Força G E eu fiquei ainda mais surpreso Foi uma continuação de surpresas, né? Primeiro porque o Kalango me enviou Uma mensagem Ele é uma pessoa super de boas Que as pessoas falavam Que essa galera não dá pra alcançar E eu sempre fiz um vídeo Eu até fiz um vídeo falando Galera, vamos... Não vamos pensar assim Dessas pessoas que estão na internet Porque é muito difícil Ter contato com tanta gente Porque as pessoas falam Até pessoas aqui do meu canal Falaram que Ah, não adianta Essas pessoas não respondem você São arrogantes Não é esse o ponto, galera Simplesmente Pessoas como o Kalango Como o Cellbit Como o Gularte Como o Godenote Como outros youtubers grandes Felipe Neto, então, nem se fala São pessoas que tem tanta gente Falando com elas Que é difícil Que elas possam falar com todo mundo Não tem como, ok? Não tem como É compreensível isso E mesmo assim Ele chegou, ele me enviou a mensagem Ele disse que viu o vídeo Perguntando se alguém tinha contato com ele E ele falou sobre Eu aprendi a jogar Mutantes Malfeitores Vendo seus vídeos E também Ele falou que conhece o Brasil de Heróis Pra quem não sabe O Brasil de Heróis É um mundo de heróis Que eu já venho criando Há três anos Que já tá relativamente grande Vai sair No final desse mês Eu acredito que Um primeiro livro Aberto Do Brasil de Heróis Eu vou começar a partir de amanhã A postar vídeos Sobre o Brasil de Heróis Pra quem tiver interesse E eu vou começar a fazer Sessões de RPG aqui Sessões de jogo Online Nesse canal No YouTube Sobre o mundo do Brasil de Heróis Então ainda estou vendo Quais vão ser os sistemas usados E tal Mas pessoas vão poder participar Inscritos do meu canal Vão poder participar E vai ser bem interessante Eu inclusive chamei o Calango Pra ele participar Das sessões de RPG E pra participar Dos jogos E etc E ele disse que Ele está muito ocupado Se algum dia ele tiver tempo Ele pode jogar Mas eu compreendo Que ele não tenha Possibilidade de jogar Porque ele já tem Outros trabalhos Com outros YouTubers E além do que Eu não sei Quão bom Para o canal dele Ou para a Twitch dele É fazer uma live Comigo Porque eu sou um canal Muito pequeno E essas questões Tipo Nós temos que entender Que Quando você tem Um alcance tão grande É muito difícil Conciliar tempo E conciliar A questão da imagem Não sei se é interessante Para ele fazer uma live Comigo Eu gostaria Obviamente também Vai aumentar meu alcance Vai fazer com que Mais pessoas conheçam Mutantes Malfeitores Que é um sistema Que eu gosto Vai aumentar também Que mais pessoas Conheçam o gênero De super-heróis Vai conhecer o Brasil De heróis Mas depende Se é algo útil Para ele E é totalmente Compreensível Que ele não tenha Muito interesse Como ele mostrou Uma abertura Vamos ver se Com o futuro Se há alguma possibilidade De termos Uma sessão De RPG Com Calango Ou pelo menos Apresentar mais O Brasil de Heróis Que ele já conhece Ele já falou Que deu uma lida Que ele conheceu Que ele conheceu Pelos meus vídeos De Mutantes e Malfeitores Que eu falo Sobre o Brasil de Heróis Então é isso O cara é super de boas E novamente Por isso que eu comento Não se deixem levar Porque as pessoas Eles são muito frios Eles são muito distantes Eles não sei o que Porque é assim galera Tipo Quando você começa A ter tanta pressão De tantos milhares De pessoas A gente é humano A gente Sofre um pouco Acontece Eu mesmo Com meus 10 mil inscritos Já tenho um pouco Dessa pressão Entendeu? Eu dei uma pausazinha Por conta do barulho lá fora E fechei a janela Agora outras questões Tipo Exatamente por conta disso Que nós Nós temos que ter Empatia e compreensão Com relação a isso É por conta do vídeo Lá do Cellbit Eu vi o vídeo do Cellbit Ele ficou irritado Por conta da partida de Tetris E galera Tipo Eu não vi nada de mais Ele basicamente Bania uma pessoa do chat Porque ficou zoando ele Por ter perdido o Tetris E por ter ficado irritado com isso Tipo galera Vamos ser bastante realistas Aqui nas questões Ninguém Tem Deve ser Zoado pelos outros Tipo O cara está na stream dele Está fazendo o vídeo dele Está fazendo as coisas dele Se você vai zoar o cara Ele pode levar Na brincadeira Mas ele tem todo o direito De ficar irritado E banir a pessoa Porque É a stream dele É a casa dele Então ele pode Banir as pessoas Eu não vi nada de mais Eu acho Tipo Sendo celebridades Na internet Sendo uma pessoa Que está assim Há bastante tempo Na internet E etc Você acaba Tendo uma costa Uma casca grossa Uma casca resistente Esse tipo de coisa Eu mesmo Nos meus vídeos Que eu falo mal De Dragon Ball Nos meus vídeos Que eu falo mal De outras séries As pessoas falam Cada barbaridade comigo Você tem que aceitar Ou então você também Tem que zoar De volta Ah você é um merdão Você é um bostão Você não sei o que Então você tem Ou você entra no jogo Ou você ignora Mas acontece A gente tem um limite De paciência A gente tem um limite Do quanto pode aguentar E é normal Lembrando O Cellbit É um cara Que tem milhões E milhões De seguidores De inscritos Então É uma pressão Psicológica Em cima da pessoa Eu não conheço O cara Eu não conheço O cara pessoalmente Eu não sei como ele é Mas É o que eu sempre comento A gente tem que ter Uma compreensão Da Do peso Que é nas pessoas E de que Nós todos somos humanos Nós temos um limite Do quanto a gente pode aguentar E por aí vai Então Eu não vi Particularmente nada demais Ainda mais considerando Tudo que eu falei Aí o Cellbit Fez até aquele vídeo De desculpas Eu particularmente Não gosto muito Desses vídeos De desculpas Porque Eu acho É muito Muito forçoso Mas é necessário Ainda mais quando você tem Um público tão grande É necessário que você faça Esses vídeos Eu acho muito forçoso Eu acho que fica muito óbvio Que é um vídeo Planejado Programado É um vídeo que você Você está roteirizando As desculpas Aí não me parece muito genuíno Não querendo assim Isso aí não é uma Desfaçatez Para com o Cellbit É só porque Outros youtubers Também fazem isso E eu acho muito estranho Esses vídeos de desculpa Eu acho Que fica muito falso Mesmo quando eles são genuínos Possivelmente No caso do Cellbit É um vídeo genuíno Mas toda vez que eu vejo Um vídeo de desculpas Eu sempre penso que Ah O cara está Forçando a barra Eu não sei Se eu tivesse que fazer Um vídeo de desculpas Eu acho que eu falaria Mais ou menos Como esse vlog Seria tipo Eu conversando assim Normalmente Porque me parece mais genuíno Mas eu espero nunca Ter que fazer um vídeo De desculpas Porque Mas é inevitável A gente sempre cometerá erros Eu acho que Quanto maior você é Maior a chance De você ter um erro De você fazer um erro E cabe a nós Que gostamos das pessoas Ou que gostemos Do criador de conteúdo Temos também A capacidade de respeitar E perdoar Isso aí não é Lembre-se Eu não estou aqui Defendendo pessoas Que são escrutas Até onde eu sei O Cellbit É uma pessoa de boas Ele tem seus momentos explosivos Como todos nós temos Mas ele é uma pessoa de boas Isso aqui não é para defender Youtuber Ou pessoa que realmente É babaca É ruim com os fãs Faz coisas ruins Ok? Isso não é isso O Cellbit Até onde eu sei É uma pessoa super de boas Íntegra Que não tem nada de errado Então E esse vídeo do Tetris É nada de mais Então para todo mundo Que falou assim Ah Gaia Não adianta Tentar falar com essas pessoas Elas são muito arrogantes Tipo Eu acho que isso aí serve Para provar Que não é bem assim São pessoas Como todos nós São pessoas Que Vão ter Seus dias bons Seus dias ruins E no caso do Calango Ele é super de boas Ele está aberto Para fazer vídeo Ele está aberto Para fazer sessões de RPG Ele conhece o Brasil de Heróis Ele conhece Mudanças e malfeitores Então ele é uma pessoa Super de boas Que só está muito atarefado Com os projetos dele Mas deixou uma abertura Para no futuro A gente poder fazer Quem sabe Um vídeo Um projeto Ele participar das sessões de RPG Seria muito legal Eu gosto do Calango O Calango é uma pessoa Super de boas Seria muito legal Ter sessões de RPG com ele E quanto ao Cellbit Galera Menos 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 Exagero É isso que eu peço Para todo mundo Para os fãs dele Para os meus fãs Vamos Vamos pesar menos Nas pessoas Ok Então É isso mesmo Lembrem-se Hoje vai ter uma live Sobre animes da temporada Eu espero vocês Nesse horário Sempre 19 horas Aqui no canal São minhas lives no YouTube Lives de análise Vai ser bem divertido E Eu também faço minhas lives No Twitch E tenho meu Instagram Então galerinha Aqui foi Até o próximo vlog Inclusive vocês estão Vocês estão pedindo Que eu faça mais vlogs Talvez eu faça mais vlogs Do que um por dia Eu faça dois por dia Eu não sei Talvez eu faça vlogs Mais curtos Eu realmente não sei Vocês estão gostando Dos meus vlogs Então talvez eu faça mais Ok Me digam se vocês querem mais vlogs Se vocês querem que eu fale Mais outros assuntos Me digam assuntos Que vocês gostariam Que eu falasse Enfim Aqui foi o Gagal Até a próxima pessoal Pô Falou Tchau Tchau